Pai, eu preciso te ter Pai, é fechamento pra você Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Na sua presença, me deu onda O seu sorriso, me dá uma olhada Você sentando, mozando, me deu onda Que vontade de te ter, eu gosto de você fazer o que O seu sorriso, me deu onda 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 O seu sorriso, me deu onda